O valor que eu gastei no Dubai foi à volta de... Toma lá, abre mão. Manel quer engatar a minha namorada. Imagina eu perder a cabeça e comprar este velho. E o marido lança-me mais ou menos a estalhar. Como é que é meus dogs? Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje vou comer um oikos. A mesa está toda cagada, meu. Acho que vou... Ei, a pizza de ontem. Bem, temos que dar um jeito nesta casa, obrigatoriamente. Fiz uma colher. Nunca comi estes iogurtes. Estes iogurtes é bué, estilo Cristina Ferreira. Só uma mulher como ela, bem-sucedida, come estes iogurtes. É assim que a Cristina Ferreira come. Isto é bem fixo, nunca tinha comido isto. Não é preciso pôr os açúcar no iogurte. Este chocolatinho negro, a granola, a aveia, etc. Já adosico com o iogurte, bué da bom. Bem, rapazes, para o pessoal que me pergunta... Ei, tal, isso do coco. Vocês compram este coco no continente ou no Lidl? Pois, vocês recebem esta estaca, que é de bambu, que é rija para c... Vem um destes buracos e os pés estão lá para dentro. E rodam esta c... Fazem as relações c... E depois, enfiam a palhinha no orifício... E bebem. Agora, o vídeo que vocês já estão a esperar há muito tempo e que eu demorei imenso a gravar, desde já peço desculpa. Perguntas e respostas em relação à viagem do Dubai. Vamos começar pela primeira pergunta. Ah, eu pensava que ias começar pela última. Não viste? Se calhar vai ele, 9 de setembro. Ruivo, qual foi a cena que mais gostaste de comer em Dubai? A cena que eu mais gostei de comer em Dubai... Criar da mista árabe. Próxima. Oh yeah! A temperatura aí é quente que f... E a temperatura lá é dos maiores contras do Dubai. Assim que saís do aeroporto, parece mesmo que estás numa sauna. Não estou a fazer aqui nenhuma hipérbole. Estou a falar a sério. Impossível estar na street, minha mano. Próxima. Oh yeah! Quanto tu gastaste? O valor que eu gastei no Dubai foi... A volta de 6 mil euros. Mil euros por dia a alugar carro. Alugámos um Lamborghini Urus e de São Manzori e Ferrari Portofino. Hotel, 200 euros dia. E comida, pronto, já é o normal. A volta sempre de 20 euros. Próxima. Já você sabe. Qual achas de ser um bom budget para levar para o Dubai para aproveitar bem? F***. Isso foi mesmo no quilho, mano. Para aproveitar bem? A minha resposta acho que é... Se estás a pensar já em alugar um budget para aproveitares bem o Dubai, então não vais para o Dubai. Acho que deves ir lá confortável, financeiramente, aproveitar mesmo tudo o que tens para aproveitar. Se formos falar mesmo num budget, consigo dar um budget. Acho que com 2 mil euros vocês vão para o Dubai uma semana tranquilos e aproveitam até fiches. Próxima. 1, 2, 3. Gostas da cultura de Dubai? Adoro a cultura de Dubai. Vou contar um episódio que aconteceu num almoço. Eu olho para o meu lado esquerdo e está um casal... P*** pá! E a temperatura que dava era quente, c***o, mesmo, 50 graus. Estava a senhora com a burca preta, estava o marido, t-shirt normal. Comentei, virei-me para o Simeone, comentei disso. Imagina estar-se com aqueles cobratores pretos por cima, mano, ali a suar em bica aqui, no meio da piscina a 50 graus a almoçar. E olhámos os dois para ela e nisto o marido repara. E o marido lança-me mais ou menos este olhar. Vês-me pensar que eles ali realmente preservam muito o respeito pela mulher do próximo. Muito! Pessoal, deixem aí nos comentários aí em baixo se vocês gostavam de ver o meu dia-a-dia no Dubai. Vlogs todos os dias no Dubai. Já lá, vi ver durante uma temporadazinha de 6 meses ou algo do género. Comentem aí em baixo. Ah, Bibi! Cá-me do mar Jesus! Olá, tudo bem contigo? Está tudo bem comigo, João. E contigo? Algo de Dubai que não gostaste. A maneira como alguns negociantes me tratavam, do género pessoal que está à espera de gorjetas, pessoal que está a receber os carros, pessoal que está a estacionar os carros. Já rapaz, terminámos aí o Q&A. Agora vou fazer aqui umas bocinhas que é para alargar as costas e muito em princípio vamos fazer uma viagem até ser ***. Já, vamos aproveitar ser *** e vai ser uma vibe. Let's go! Tranguinho feito, piscina feita. Vamos agora almoçar e vamos às compras. Primos, passa a ***. Let's go! Para lá, Lisboa! Abre o carro aí! Bem rapazes, estamos fora de casa. Presto-se a ir para Lisboa. E antes de mais eu gostava de vos mostrar aqui o meu setupzinho de microfone. Já viram? Para eu ter que estar a comprometer a vida dos meus amigos e a minha ao guiar e segurar no microfone. É uma engenhoca que eu gosto bastante. Acho que vou ver uns relógios. É tão básico que 90% dos gajos que aparecem com Rolex no Pulse são Rolexes falsos. Mas é rapazes, digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham da Rolex, se não acham que é já uma brand, pá, tudo bem, é provavelmente das marcas mais icônicas de relógios, mas sei lá, é isso, vamos ver uns relógios. O Manel acabou de chegar aqui e já está a dizer que vai fazer uma oferta à minha namorada. Desgordar como fosse a tua esperança da vida. Toma lá, abre a mão. Manel quer engatar a minha namorada. Manel, tu podes ser o que tu quiseres, padrinho, ok, tu podes ser o padrinho e eu sou o padrinho do filho. Eu sou o madrinho, é pronto, pode ser o madrinho, está feito, está feito, é o padrinho. Obrigada, Manel. Viste-te uma saia. Comentem aí embaixo se vocês querem que o Manel e o Américo sejam os padrinhos do meu casamento. Então Manel, como é que é? Como é que estás? Estou bem. Estás a ver os meus dentes? Qual é que é a tua opinião? Eu tenho que estar a ver. Está bacana? Está bacana. Tenho que pôr muito iguais. Temos que arranjar uma placa para o Manel. Placas. Agora estão mais baratas até. Vou-me organizar, eu vou meter, meu, palavra. Dentes é muito importante, é muito importante. Eu tenho dado um cumprimento à Cátia. A Cátia Soares. A sério? Ainda falas com a Cátia? Estás a falar no instant, estás a ver? E eu, olá, está tudo bem? Estás? Conta, Manel, está tudo bem e tal? A Cátia, é esposa, claro. É isso que eu sou mais a margari. Nunca mais vi a margarida aqui no instant. Margarida, se estivés a ver este vlog, manda mensagem ao Manel, que o Manel está mortinho por te ver outra vez. O que é que achaste de Tenerife, Manel? Corra bem, espetacular, meu, p***. Caraças, não é? Tens que puxar gatilhos na vida, estás a ver? Pagar essas merdas todas e o caraças, mas ao fim e ao cabo fiquei ali com uma memória para sempre, mano. Foi a primeira viagem de avião, depois o resto, eu não vou contar, meu, o resto. Tem que ver os vlogs, tem que ver os vlogs. Veja os vlogs de Tenerife todos, um a um. Olha, vai aparecer aqui o vlog número 1 de Tenerife, para verem uma saga de 6 vídeos em Tenerife. Minha casámos o Américo. Pois foi, casámos o Américo. Américo, até aos dias de hoje ainda não me disseste se ela tinha mau hálito ou não. mau hálito não tinha. Vocês sabem que ela era mãe. Tinha uma filha de 16 anos. Américo, papo, a baby mamas. Mano, ainda bem que não foi à outra, à cracuda, que andava lá a cheirar coca e a... A lá da pista, a lá da pista. Ela estava a dizer, ah, vai ali para a minha amiga, a minha amiga alinha nessas coisas, não sei o quê. A gente olha para a amiga e aparece assim este bicho. Chocolatinho faz maravilhas. Manel? Porta-te bem. Já se vai. Grande abraço. Gente, vai-se falando. Caldera, masco. E aí, rapaz, já estamos aqui na avenida. Vamos tentar checar uns relógios, mas como hoje é feriado, estou a ver montes de relógios fechadas. Não estou com muita esperança, mas vamos tentar. E aí, rapaz, estamos aqui na Fashion Clinic na avenida. Eu sei cá há aqui uns relógios exclusivos da Rolex. E gostava de ver as peças, saber a história delas. Bora lá conhecê-las. Imagina eu perder a cabeça e comprar este relógio de 25k. Para contextualizar, o pessoal viu aquele clipe a falar deste relógio. Eu falei muito por alto, mas hoje vamos conhecer mais aprofundadamente esta peça. Para já, isto é a empresa Pro Hunter que faz a alteração dos relógios. É uma marca inglesa que faz a alteração de tudo que é artigos de luz. É a única empresa que tem comissão de fazer a alteração de um Rolex. Ok. A única no mundo. É a única no mundo. Não há mais outra. Exatamente, não. Quanto sei que há destes no mundo? 100, só. E este é o número 47? Este é o número 47. Não, não. Achas, calma. Não vou perder a cabeça desta maneira. E em relação ao campo magnético, isto era verdade? Ele é o 1000 Gauss. É a medida que... A unidade medida pedir a magnetização dos campos. Exatamente. Então ele, a resistência que tem é 1000. 1000 Gauss. Se isto não chama, zero a atenção, o que é bom. Gosto muito do relógio. Sem dúvida que está na lista. Nós vamos ter mesmo que comprar um relógio. Já decidimos isso. Agora é a jornada até ao relógio. Estávamos a ver também na boutique dos relógios. Tem várias marcas. Tudor, Cartier. Acho que é um estilo que combina comigo. Não é assim muito clássico mesmo. Mas tem ali um toquezinho de finesse. Olha, muito obrigado. Nada. Por mostrar o relógio mais uma vez. Nada. E olha, pronto. Sem paz. Cartier de Armas.